Oi pessoal, tudo bem? Essa semana eu estou aqui em Goiás, no Brasil, no centro-oeste do Brasil, no CPEAS, no Centro de Pesquisa em Agricultura Centrópica, e aqui do meu lado está o Fernando Rebello, que é agrônomo e biólogo, trabalha com o Ernst há mais de 20 anos, muito experiente, e ele tem realizado algumas iniciativas e algumas pesquisas muito interessantes aqui nesse espaço, um espaço que é super ameaçado aqui no Cerrado, sofre com fogo aqui no entorno o tempo inteiro, tem o Parque da Chapada dos Veadeiros logo aqui ao lado, uma área que tem um avanço do agronegócio muito forte, e ele tem realizado algumas pesquisas aqui sob orientação do Ernst, que tem dado alguns resultados muito promissores para a gente. Então hoje vamos trocar uma ideia aqui com ele para saber o que eles estão pensando, o que está acontecendo aqui com o CPEAS. Bom dia! E aí, fala um pouco para a gente do CPEAS. Então, Felipe, a gente criou o CPEAS,